Chama no piseiro, menino, vai Fabiã Boa tarde, meu povo Vem ter ligado no Facebook, seguindo o forró, YouTube, Rádio UFM Estamos ao vivo no Franca Mansava, né show? Meu patroa irá com o filho Morena é da cintura fina, tu quer minha namorada Se tu te acarrar com o ré, prometo não faltar da água Chama no piseiro Tô dando grau no cavalo, porque vai ser pressão E simbora, toma um denha dentro do meu caminhão Chama, Flávia Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Em cima do rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Em cima do rabetão, desse jeito vai se acabar Chama, Flávia Para o Záquerão, para o Flávia Tudo bom, sintonizado, live solidária É só ligar, faça a doação Morena é da cintura fina, tu és minha namorada Se tu te acarrar com o ré, prometo não faltar da água Tô dando grau no cavalo, porque vai ser pressão E simbora, toma um denha dentro do meu caminhão Ninguém riu do Marlé Inconfundível Ela ficou chapada, ela ficou chapada Em cima do rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Em cima do rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Em cima do rabetão, depois do ré, o Zé Rulinho fica se acabando Ela ficou chapada, em cima do rabetão Chama, Flávia, botando pra descer Chama, Flávia, botando pra descer Alô, faz-se a rolinha Está tomando uma 51, viu? Vai tirar a bola Em casa, viu? É, vai de alva do sol Deste jeito vai se acabar O vé se acaba Em cima do rabetão, desse jeito vai se lascar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Em cima do rabetão, desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Em cima do rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Em cima do rabetão, desse jeito vai se acabar Então, Drogaria Silva e o patrão Júnior Silva Temos juntos e misturados Alô, grenou do frango, melhor de união Olha mais um piseleiro Vai pro Cid São José Bora Belinha, vai Tchê, 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 Raqueiro DJ Rio do Maquem Rio do Maquem Inconfundível E antes de me conhecer Era toda patricinha Usava roupa de maca, era toda blogueirinha Pois a prova do Raqueiro sentiu a pressão Acabou a faculdade, remorado o setor Antes sobe minha gente, hoje só cachaça Deixou lá no tabuado e na raquejada Aposentou o salto e isso usa moda Não manda mais de carro, é na sua galopa Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, remorado Querem o gol, ganho e gostou Galopou e gostou, a blogueirinha da cidade Não saiba nem querem o gol Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, remorado o interior Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, não saiba do interior E antes de me conhecer Era toda patricinha Usava roupa de maca, era toda blogueirinha Pois a palma do vagueiro, sentiu a pressão Acabou a faculdade, remorado o setor Antes de sobe minha gente, só cachaça Deixou lá no tabuado e na raquejada Aposentou o salto e isso usa moda Não manda mais de carro, é na sua galopa Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, não saiba do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A patricinha da cidade, só gostar do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A patricinha da cidade, não saiba do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A patricinha da cidade, só caber do interior Só quer saber, só quer saber do interior Vai! Se é chiqueiro, convém, vou não ouvir Sucesso, vem! História, papai! Rádio União FM Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, não saiba do interior Galopou e gostou, galopou e gostou A blogueirinha da cidade, nem morada inteirinho Galopou e gostou, galopou e gostou A patricinha da cidade, nem morada inteirinho Galopou e gostou, galopou e gostou A patricinha da cidade, só no padrão de alegâncias Vai! Chama a Fabiana, é de percurso Ó Maria Rita, bora Ítalo Bora moçada aí, mandando pra descer Chama da bola Sucesso amigo Ricardo aí, amigo Fabiano Padrão de elegância Chama Saga de Zay de Freitas Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de dobre, não sabe como é Morena do cabelo cachinhado Olha os verdinhos, pede, tá? Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de dobre, não sabe como é Morena do cabelo cachinhado Olha os verdinhos, pede, tá? Quando peca, mas é você Mesmo sendo quebrado Embora a emoção, com visão, a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas é uma minha seita Mesmo sendo quebrado Embora a emoção, com visão, a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de dobre, não sabe como é Morena do cabelo cachinhado Olha os verdinhos, pede, tá? Mas é uma minha seita Mas é uma minha seita, mesmo sendo quebrado Embora a emoção, com visão, a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas é uma minha seita Mesmo sendo quebrado Embora a emoção, com visão, a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas é uma minha seita Mesmo sendo quebrado Embora a emoção, com visão, a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas é uma minha seita Que a pouco tem gente que dá só um forró beijando Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Deixa a marca no pescoço aí, Fabiano Vai! Sabomundiaco.com, a equipe tá na graxa E que aí, Rio do Malé Rio do Malé Inconfundível Já faz dia que a gente tá ficando Mas o coitado não percebe Uma mulher como você É o copo que te merece E quando a gente tá na cama Que é na liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E agora que você tava assombadinha Fiquei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que ele é cordo Se tá ficando O coitado não percebe Uma mulher como você É o copo que te merece E quando a gente tá na cama Que é na liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E agora que você tava assombadinha Só gemendo Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você é cordo Oh, 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 oh A bloquejada começou e o paredão tocou O que eu tava me olhando Quero nunca me conquistar O celular não sai da mão E o copo tá da boca Boqueiro, o capa louco Se escuta o que vai contar O motor é grande Não importa A gente chama da canhola Que já ganhou Ou da minha me escuta Sai da meia E se encostar O mali do meu cavalo E o mali E monta logo vai E monta logo vai Vai descendo e vai Quicando no galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E monta logo vai A lovinha vai descendo No galope do papai É de percussão Vai Fabiano Tecla Vai descendo e vai E monta logo vai E monta logo vai União FM Transitindo ao vivo Sábado da show A melhor transmissão Produção, motiva, traduções Evandia, traduções Bíblia, Lívia Federal, federal Vai lá, pô, filho E quem viu o do macoé Inconfundível Vem pra queixada Começando e parando Tocando As meninas me olhando Querem não me conquistar Será lá, pô, será Vem lá, isso é Angelão, Deniva Campos, aquela Vem pra queixada Não importa quem te chama Da canhota Jornalvinha, não me escapa Olha aí, ó O amigo Rodrigo De Terezinha Da cidade de Jardim Manda o meu cavalo E vamos ali fazer E monta logo vai E monta logo vai O chiquitito E no galope no papai Muta logo vai E monta logo vai A minha vai descendo No galope no papai Muta logo vai E monta logo vai A menina vai quebrando No galope no papai Muta logo vai E monta logo vai E a galera vai descendo No galope no papai Valeu, Fabiano! Zé Chiquinho do Forró Cláudio Oliveira, Tiago Carmo Amiga, já na Ilha Barbosa Tô com saudade dos piseiros Tem que ter mulher, vai! Zé Chiquinho do Forró Ao vivo pra vocês, Forró do Cachão Tô com certeza Bora balançar, bolo e gerir Fica na balada, muito louca provocando Ela tá mostrando sua maquinha e eu olhando Quando rebola desse jeito eu fico louco sem parar Ao sol desse corpinho todo mundo vai dançar Vem curtir piseiro, vai! Vem curtir, vem dançar, vem dançar com o caceteiro Piseiro vem dançar, vem, vem, vem! Vem dançar, vem curtir, vem dançar com o caceteiro Joga, Fabiano, botando piseiro, vai! DJ Rio do Marlé Rio do Marlé Inconfundível Zé Chiquinho do Forró Cláudio Solidária Fica na balada, muito louca provocando Ela tá mostrando sua maquinha e eu olhando Quando rebola desse jeito eu fico louco sem parar Ao sol desse solinho todo mundo vai dançar E vem curtir piseiro, vem! Vem dançar, vem curtir Vem dançar com o caceteiro Ao sol desse piseiro, vem, vem! Vem dançar, vem curtir Vem dançar com o caceteiro Ao sol desse piseiro Vem dançar, vem curtir Vem dançar com o caceteiro Ao sol desse piseiro Vem, vem! Vem dançar, vem curtir Vem dançar com o caceteiro Ao sol desse piseiro Vem dançar, vai! Vem, vem dançar, vem curtir Vem dançar com o caceteiro Ao sol desse piseiro Vem, vem dançar, vem curtir Vem curtir com o caceteiro Show! Mais uma! Alô, Mari! Ei, Emily! E a Manoel? E aqui é Rio do Marlé Rio do Marlé E o homem do retorno aí do teclado aí É, Bem-Viculeano Se liga aí Chega pra cá Vem balançar Você vai ver O meu piseiro Vai até o amanhecer Essa pegada Você vai se envolver Então vem pra mexer Se liga aí Chega pra cá Vem balançar Você vai ver O meu piseiro Vai até o amanhecer Essa pegada Você vai se envolver Ei, vem pra cá mexer É pegação É piração É piseirão É curtição É plena sexta-feira E se quiser só Só chega Venha pra cá Venha curtir Não fique de bobeira É pegação É piração É piseirão É curtição É plena quarta-feira E se quiser Só chega Venha pra cá Venha curtir Não fique de bobeira Ei, tá que a do Chico São José Tô curtindo por cima Alô, Caíca Alô, Belinha Alô, Lamazé Santão José Bora, Cacau Bora, Cacau Bora, Cacau Bora, Bota, Pabuê Alô, Bianca Cleide Alô, Caral Beliga, Bruna A cara do São Joaquim Chega pra cá Venha passar Vem da você Você vai ver E o piseiro Vai até o amanhecer Essa pegada Você vai se envolver Venha pra cá Mexer Se liga aí Chega pra cá Venha passar Você vai ver O meu piseiro Vai até o amanhecer Essa pegada Você vai se envolver Venha pra cá Mexer É pegação É piseirão É pegação É curtição É plena Terça-feira E se quiser É só chegar Venha pra cá Venha curtir Não fique de bobeira É pegação É piração É piseirão É curtição É plena Segunda-feira E se quiser É só chegar Venha pra cá Venha curtir Não fique de bobeira É piseirão É piseirão É curtição É plena sexta-feira É piseirão É piseirão Comparo o cajú É piseirão É piseirão É piseirão Comparo o cajú Chupa que me chupa Chupa que me chupa É piseirão É piseirão É piseirão É piseirão DJ Rio de Maulé Inconfundível Eu fico para o cajú Chupei o cajú Fico para o cajú Chupa que me chupa Agora fui com o papo a cajá, o papo de cajá, viu? Tá queimando, tá no Bonitio Alegre. O caju, chupaca, pichupatu Chup, chup, chupaca, caju Só falar com o teu irmão O meu compadre é da lua salveira Pra dançar daí, dançar com o papo de frutinha Chupaca, caju Chupaca, pichupatu Chupaca, pichupatu Chupaca, pichupatu Rapaz, o forró desse aí Vai tá chovendo, vai levantar poeira DJ Rio do Magoé Inconfundível É o forró da xinaninha, rocha xinaninha Rocha xinaninha, forró da xinaninha Rocha xinaninha, forró da xinaninha No quizerro, pichupatu Os votos de cajá, não Também não tuê, barra de coelho Né, as paranha, com o nóis aí Xinaninha, rocha xinaninha Rocha xinaninha, rocha xinaninha Não quizerro, pichupatu Vai com a xinaninha Se a chinela quebrar Rá do meio do salão Bota um balado no cã De continuo no pezão Forró, só vou caceteiro Que a galera vem pra cá Hoje eu só volto pra casa Se a galera chameca É no forró, forró, forró Mas a chinela quebrada Eu vi com o joão nos teclados aí Seve na China, tá com o dói Como é que cê tá, rapaz? Eu já casou Porra, não pode parar Já a galera balançando Eu vou botar, epá É no forró, forró, forró Eita, Pizeirão, amigo Natan de Brasília Quero forrózão estilo show Alô e vô E o filho potência que é do Centro Estéreo Daí, gai de Lago Oleg E mete o dedo, se apoderou, puxa o dedo Parece que tá com medo Fazer saco rei já Enfie o dedo, se apoderou, puxa o fole Fazendo mole mole pra galeteria Enfie o dedo, se apoderou, puxa o dedo Parece que tá com medo Fazer saco rei já Enfie o dedo, se apoderou, puxa o fole Fazendo mole mole pra galeteria Eurovento balança, enche pra lá, enche pra cá Enfie o empatavai, enche pra lá, enche pra cá É o canto do balançar Vai lá, mexe pra cá Pra galera vem dançar É os palmeiras do Zé Lima, do Zé de Freitas Beleza, vai ter Pega de boi no mar de setenta Fedeu, nós estamos juntos É de São Paulo Inconfundível E mete o dedo Essa fonteira, puxa o dedo Vigo de Alvaro, entra com medo Fazer sacudejar E fio dentro, essa fonteira Puxa o falha, fazendo um mal Empole pra caleira dele Enfie o dedo, essa fonteira Puxa o dedo, parece que tá com medo Enfie o dedo, essa fonteira Puxe o falha, fazendo M completa Mexe pra lá, mexe pra cá É o canto do balançar Mexe pra lá, mexe pra cá Beij pra lá, mexe pra cá É o canto do balançar Mexe pra lá, mexe pra cá Pra caleira, vem dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Quero tanto chameca, chifra lá, mexe pra cá Penderam até o bom, chifra lá, banca Vai, vai, logo, é do pato cívico, catô E a galera vem E ele agora, e é o show Olha que dá a descoberta, louco, Fábio Alixir Mas que bom, é isso que faz o povo dançar Poeira subir, a galera chameca Que bom, é isso que agita um tiro Pra todo mundo coladinho lá no meio do salão Que bom, é isso que faz o povo dançar Poeira subir, a galera chameca Que bom, é isso que agita um tiro Pra todo mundo coladinho lá no meio do salão E de repente a galera enrolou Ok, brasileiro, saponeiro, por favor Agitou, agitou, a galera se amegou Balançou, balançou, brasileirinho animou Agitou, agitou, a galera se amegou Balançou, balançou, brasileirinho animou Brasileirinho, olha o bumbum, vai mostrar o segredo E rio do malé, rio do malé, inconfundido Chama no piseiro, pai Mas que bom, é isso que faz o povo dançar Poeira subir, a galera se amegar Que bom, é isso que agita um tiro Tá todo mundo coladinho lá no meio do salão Que bom, é isso que faz o povo dançar Poeira subir, a galera se amegar Que bom, é isso que agita um tiro Tá todo mundo coladinho lá no meio do salão E de repente, a galera gritou Toca aí brasileirinho, saponeiro, por favor Agitou, agitou, a galera se amegou Balançou, balançou, brasileirinho animou Agitou, agitou, a galera se amegou Balançou, balançou, brasileirinho animou Agitou, agitou, a galera se amegou Balançou, balançou, brasileirinho animou Agitou, agitou, a galera se amegou Balançou, balançou Eu não sei bem, sei bem Tchê, 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 vaque Tchê, 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 tchê Mas Simão Neto, é de ser parte do São Francisco da Gabinete, eu vou contar a minha história de como que aconteceu, a fé está de vaquejada, o amor inapareceu, tocou o meu coração, até deu a lasão, dos olhos dela bater, é de ser a Dilma Ribeiro. E aí, Rio do Malé, Inconfundível. E aí, Rio do Malé, Inconfundível. Até deu a lasão, dos olhos dela bater, o nome dela é Isabel Cocheira, tem de ser cada um, vamos lá lá, sim, foi José. Pois a boneca era faceira do clube desenhado, meu cavalo que cedeu, eu fiquei apaixonado, ele ficou com o senhor, me não quis mais correr no lugar. Depois saiu do chiquinho, meu cavalo pacuou, conseguiu me da morena, a parada ele ficou, depois saiu no espinote, que a velha se atorou. O cavalo é ciumento, nunca pensei que um cavalo pudesse ter sentimento, fazer isso com o seu dono, que ele dá tudo sustento, tudo isso com ciúme, o cavalo ciumento. E aí, tchê, 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 o sondai da vaquejada, ele vira por aqui, vem descendo, vem trabalhando, fazendo a volta. Chama na canhota, meu filho, vai fazer, valeu. Valeu, boi. Olha lá, mais um. Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei, foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei, como sonhador. Me perdi de amor, já não sei quem sou, de tanto sonhar, me pegou de jeito, aceitou meu bem, o tiro senteu, sem o vestirar. Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei, foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei, vem descendo, gravações. Víde aí, Rio do Mago, 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 Inconcundível. Como é que eu passava o show, live do Caceteiro ao vivo, solidário. Como sonhador, me pedi de amor, pra não sei quem sou, de tanto te amar, me pegou de jeito, aceitou meu bem, fez esse vaqueiro se apaixonar. Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei, foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei, como te amistei. Pela primeira vez, me apaixonei, pelo seu olhar, seu olhar faceiro, seu andar valendo, fez esse Caceteiro se apaixonar. Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei, foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei. Víde aí, Rio do Mago, 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 Inconcundível. Víde aí, Rio do Mago, Mago, Inconcundível. Vai trabalhando, chamando da canhota, hoje o patrão Luís, o pai que é todo lá, e o setembro feio de nós estamos lá. Mas a alegria do vaqueiro é pegar a boi da invernada, o visto do violeiro é fazer perto sua barra. A alegria do violeiro é pegar a boi da invernada, o visto do violeiro é fazer perto sua barra. A ladrão, a alegria do vaqueiro é amar muita profissão, a alegria do violeiro é com a força do baião. De dia tá na peleja, pegando o boi do laço, de noite canta a viola, pra esquecer o seu cansaço, faço um verso pro meu bem, pego ela pro meu braço. A alegria do violeiro é pegar a boi da invernada, a alegria do violeiro é pegar a boi da invernada, o visto do violeiro é fazer perto sua barra. E aí Mas se dia em dia eu tô na peleja, pegando o boi do laço Que doido tô com a viola, faz que eu sinto o caçaço Basta o pé pro meu bem, traga o vela pro meu braço Eita forró, boda-gota Cê forró, raiva, queijara, chama o Chiquinho forrão Chama, isó, raiva, queijara, o quê? Bora, Fabián Forró, pra ser bom, tem que ser no interior A banda vai chamando e a púlpera levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Bora e tão tocando, eu tô botando, é pra gerar Forró, pra ser bom, tem que ser no interior A banda vai chamando e a púlpera levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Bora e tão tocando, eu tô botando, é pra gerar Eru, erru, 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 povo gosta do piseiro Eru, erru, 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 alô, Lana, Carolina, minha prima Eru, erru, erru, o povo gosta do piseiro A rainha do piseiro, Lana, Carolina, vai E no meio o povo gostar do piseiro E no meio o povo gostar do caceteiro E no meio o povo gostar do piseiro O muro levantando o chão, malocos do perdão DJ Rio do Malé Inconfundível Lili, olha a língua Morra pra ser morra, tem que ser do interior E a banda vai chamando e a pumeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Morra só pro mal, não tô batando é pra gerar Morra pra ser morra, tem que ser do interior E a banda vai chamando e a pumeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Morra pra... vai batando pra quebrar assim, chamando forró E no meio o povo gostar do piseiro E no meio o povo, respeito o caceteiro E no meio o povo gostar do piseiro E no meio o povo estergo, tá ligado aqui com nós Irá levantando, respeito de mantendo Vem descendo federal, vem entregando o patrão balado de luxo Vem Alisson, é onde o Efebio foi expulsando pro parente Vem na C75 Que pique seja a vontade, aqui que é o intônico Na rádio gente muda, aqui tem o seu valor Aqui não tem tudo, vem te chamar pra pensar É forró e paquejada, a galera de União Vem e paquejada, aqui que é o intônico Terra de gente muda, aqui tem o seu valor Aqui não tem tudo, vem te chamar pra pensar A galera do Intônico, a galera do Rio de Janeiro A galera do Intônico, vem forró da respeitamento Que veio da roça, a galera de União Vem forró da, bora tomar um, sem calor Que aí Rio do Malé Rio do Malé Inconfundível Vem e o da roça, a galera que quer ensina Vem forró da, bora tomar um, apagou-te Vem e o da roça, a galera do Intônico Em toda a roça, bora tomar um, apagou-te Que aí Rio do Malé Inconfundível Vem e o da roça, a galera do Intônico Vem e o da roça, a galera do Intônico Avatar de gente muda, aqui tem o seu valor Vem e o da roça, a galera do Intônico Vem e a roça, a galera do Intônico Porra de gente bonita que tem o seu valor Aqui não tem medo de te chamar da pressão A galera do interior É porra, dá, respeita meu povo E veio da roça, a galera de cunhão É porra, dá, bora, toma uma pacote Que não tem hora A galera de Esperantina Ô Jorge É a rainha do forró, meu amigo Chorriga, sabe aí? Ei, porra, dá, bora, toma uma boa pacote Oi, asa, agora vai DJ Rio do Maué Inconfundível Faz com peça vaquejada Tá tudo preparado Tem mulher bacana, gado Tem piseiro, tem forró Estralo de mocotó Paredão tá estourado Mulher, festa de gado Doida pra ronchar o nó Chegou o rei da festa Olha quem chegou Tá vendo a vaqueria Doida pra fazer amor Pegou o rei da festa Olha quem chegou Se tem festa de gado Pode chamar que eu vou E o vaqueirão Chegou Se tem festa de gado Pode chamar que eu vou Vaqueirão Chegou Vaqueirão Chegou Se tem festa de gado Pode chamar que eu vou Mas com peça vaqueirada Tá tudo preparado Tem mulher bacana, gado Tem piseiro, tem forró Estralo de mocotó Paredão tá estourado Mulher, festa de gado Doida pra ronchar o nó Chegou o rei da festa Olha quem chegou Tá vendo a vaqueria Doida pra fazer amor Pegou o rei da festa Olha quem chegou Se tem festa de gado Pode chamar que eu E o vaqueirão Chegou Vaqueirão Chegou Tá vendo a vaqueria Doida pra fazer amor Vaqueirão Chegou Se tem festa de gado Pode chamar que eu vou E o vaqueirão Chegou Vaqueirão Chegou Tá vendo a vaqueria Doida pra fazer amor O vaqueirão Chegou Vaqueirão Chegou Se tem festa de gado Pode chamar que eu vou Essa galera é do Joaquinho Sucesso a gente toca Meu parceiro é do Fernandes E que é em Rio do Mar É em Rio do Mar Inconclusível Vai se ligar em novinha Esse som é pra você Quero ver tu requebrar Me fazer geralmente Chegou Vai dessa noite Vagá Rebolando Vem dançar Essa dança Igualmente você Vai se abarra Se ligar em novinha Esse som é pra você Quero ver tu requebrar Vamos lá Paulo É classe É dessa noite Vagá Rebolando Vem dançar Essa dança Igualmente você Vai se guiar Chugou 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 Vai está sendo Repagulante Já pode ensinar Vai Vai se ligar menino, esse som é pra você Quero o vento requebrar e fazer geral mexer Vai descendo devagar, rebolando bem pra cá Dança, dança, envolvente e você vai se ligar Chama, chama, chama na gata Chama na gata Chama na gata Chama na gata Tô dizendo que eu vou te ensinar Chama, chama, chama na gata Chama na gata Chama na gata Chama na gata É, fizeram bota, pô, vai E chama, chama, chama na gata A carleana E a raiva do dia tão suadinha, vai dançando mais Chama na gata Chama na gata Chama na gata Chama na gata Tô dizendo que eu tô se abuticina Ao vivo, ao vivo Até a sequência do Daniel Show Que é fã nas raquejadas aí do Dino Roqueiro E Zé Roqueiro Pra ser pro Francisca Alves Tá bom do povoado, pau vermelho Olá Macupeiro Você que pediu Vai curtir agora DJ Rio do Malé Inconfundível Vai jugu... Vai jugu... Quero jugu... Mdulgua... Vá jugu... Vá jugu... Vai jugu... Vá jugu... Vá jugu... Vai jugu... Vá jugu... Eu tô nem gague Eu tô nem gague Sempre tem e crudite Nej rega Eu tô nem gague Sempre tem e brinas Vá vir... É bicho do mal Pra pegar você todo Vá vir... Tá legal pra você Né qu علa. Né qu intrigante Música 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 O meu amor não faz assim A mulher se zagueu, dá coragem de mim Só porque passei, só a noite, só espiando o bichinho Vou pegar o baixininho, eu vou pegar O meu amor não faz assim Vou pegar o baixininho, vou pegar o baixininho Vou pegar o dragadão, não faz assim É do cachorro e do braga O nego nele Chora o forró Quero condecer ao Rodrigo, grandão do frango Junto e misturado, pode o cais Murinho, tá muito vaido Seu cabelo é da régua Perfume que é cheiroso Bigode fininho, feito amulelhado Meu amigo nem, tá mandando Tá parado, bigode fininho, cabelinho da régua Perguntei, perguntei, perguntei Oh, perguntei, perguntei Perguntei, perguntei, perguntei Perguntei, perguntei, perguntei Perguntei, perguntei 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 Oh, boa Maria, interessina Você é a mamãe, viu? Maria do Rosário, eu vou até com você também, minha querida Deus te abençoe, temos um Juninho, tá muito vaidoce Cabelo, pé da régua Perfume que é cheiroso Bigode fininho, feita pulenada Meu amigo nem, tá mandando Tá parado, bigode fininho, cabelinho da régua Negudei, negudei, negudei Perguntei, perguntei Perguntei, perguntei Oh, negudei, negudei Oh, negudei, negudei Negudei, negudei Repara a taba da régua, Fabiano DJ Rio do Marroé Rio do Marroé Que sabe nadar Inconfundível Perguntei, perguntei, perguntei Você quer ser o negudei? Nego de fininho, cabelinho da régua Negudei, negudei, negudei Negudei, negudei Oh, negudei Negudei, negudei Oh, negudei Negudei, negudei Chega no forró Vai 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 Galagaria Silva Bora, Janiel Cê quer Mercado União Chiquinho do forró União FM Vai 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 Vinha tardezinha Lá em casa Quando avistou É uma raposa danada Eu dei um salto E vi que não foi nada Eu fui lá dentro Pegar uma espingara Vinha tardezinha Eu tava lá em casa Quando avistou É uma raposa danada Eu dei um salto E vi que não foi nada Eu fui lá dentro Pegar uma bate-bocha E quando Fica uma raposa Indoidou Eu dei um salto É a raposa Vai Pega essa raposa Pega essa raposa Pega essa raposa Capricha indoidou Pega essa raposa Pega essa raposa Pega essa raposa Capricha indoidou Pega essa raposa Mata essa raposa Pega essa raposa Capricha indoidou Pega essa raposa Mata essa raposa Pega essa raposa Capricha indoidou Vai Vem com o Zinho do Grão Pega da Forró Vai A tuba do Góxilinho E quem viu Do Marlé Visto do Marlé Saco Fogo Inconfundível Alô Silvestre O Silvestre é drag Da fazenda Nossa Senhora Aparecida De Tadezinha Eu tava lá em casa Quando avisteu a raposa Tentada Eu dei um salto E fica e não foi nada Eu fui lá dentro Pegar uma espinada De Tadezinha Eu tava lá em casa Quando avisteu a raposa Tentada Eu dei um salto E fica e não foi nada Eu fui lá dentro Pegar uma bate-bucha E de repente a raposa Endoidou Eu dei um salto E a espinada estourou Pega essa raposa Mata essa raposa Puxa Puxa Endoidou Pega essa raposa Pega essa raposa Miau Raposa Raposa valente Da bichinha Pega essa raposa Puxa Endoidou Pega essa raposa Mata essa raposa Pega essa raposa Capuxa Endoidou Lombo Mariani Em Brasília Mata Pai Santa Maria 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 Fernanda José Aurélio Auréliano Que lhe abracei É tudo é F Pega essa raposa Mata essa raposa Pega essa raposa Capuxa Endoidou E fica aí o sargento Saúde Lavar os cabelos Pega essa raposa Capuxa Endoidou Pega essa raposa Mata essa raposa Pega essa raposa Capuxa Endoidou Pega essa raposa Mata essa raposa Pega essa raposa Capuxa Vai Ré, Deixar Pega essa raposa Pega essa raposa Pega essa raposa Pega essa raposa Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri